Voltamos com a entrevista do dia e meu entrevistado hoje é o senador Lazier Martins. Senador, prazer em tê-lo no programa. Prazer é meu, meu empresário Miron Neto, eu saúdo, saúdo a todos aqueles que nos acompanham pela Gramado TV, cumprimento você também por essa iniciativa. Sei que se trata de um telejornal diário aí na região, isto é saudável sobre todos os aspectos. E confirma a sua vocação pra esse tipo de comunicação há muito tempo. Estou às ordens. Então, Lazier, você saiu exatamente de frente das câmeras pra assumir uma cadeira no Senado da República. O que é mais difícil, entrevistar ou ser entrevistado? Cada um tem as suas especificidades. Agora, quando se é mais tarimbado com microfone, com câmeras, é evidente que ser entrevistador é mais prático. Agora, com o tempo, a gente vai se afeiçoando também a essa nova condição de entrevistado. Eu, desde que cheguei no Senado, tenho sido muito entrevistado por emissoras de televisão, a TV Senado me ouve a cada 15 dias, emissoras de rádio de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e Númeras. Enfim, em Porto Alegre também, sou muito entrevistado pela TV Pampa, entrevistas seguidamente para a Rádio Guaíba, para a Bandeirantes, enfim. Eu continuo muito vinculado à comunicação, Mirol. Você era um cristão novo quando chegou em Brasília. Foi muito difícil? O ambiente é muito inóspito aí na capital federal? Foi, sim. Foi muito difícil. Porque eu saí... Eu quero resumir bem, porque sei que o seu tempo não é muito longo. Eu saí da comunicação, Piron, depois de 53 anos no rádio e televisão, só em televisão, nos últimos 30 anos, na RBS, TV e TVcom, eu fui para a política por persistentes convites nos últimos 30 anos. Até muitas vezes eu falei com você, você era também político, engramado, e eu me indignava com aquilo que eu via de esbanjamento de recursos públicos, com a corrupção na política, e entendi de ir para o outro lado do balcão e passar a cobrar através de projetos, através de apartes, através de tribuna, mas encontrei muitas adversidades. Logo que eu cheguei no Senado, eu fui logo indicado para ser vice-líder do PSD, que é um partido no qual eu já estive, e quando eu ia às reuniões e me misturava com algumas figuras que eram definidas como raposas da política, eu senti uma decepção muito grande. Hoje em dia já estou bem mais acostumado, já sei quem é quem, mas a gente sofre algumas frustrações. Eu estou com 78 projetos de lei, ou PECs, propostas de emenda constitucional, ou projetos de resolução, ou projetos de lei complementar, e muitas delas, que eu julgo importantes para o país, têm muita dificuldade de avançar, porque tem adversários que não querem mudar nada, querem deixar tudo como está. Você tem uma relação muito próxima de gramado, por motivos particulares e familiares. O que você pôde fazer por gramado nesse período, nesse mandato? É, na verdade, Miron, eu tenho uma proximidade com gramado há muitos anos. Eu fui muitas vezes a gramado para fazer entrevistas, para fazer programas. Eu me lembro que o Festival de Cinema de Gramado, o segundo, eu já fui a gramado para transmitir o festival, na época, ao lado do Ranzolim e do Osmar Melete, saudoso Osmar Melete. Depois, fui muitas vezes para fazer programa Gaúcha Repórter, para fazer jornal do almoço, fazer palestras. E sou muito agradecido, porque na eleição para o Senado, em 2014, eu tive uma votação espetacular. A minha votação pessoal equivaleu quase à metade dos votos dos eleitores de gramado. Eu tive 800 e poucos votos em gramado. E isso sempre me trouxe muita satisfação. Na verdade, eu sempre promovi muito gramado, tenho muito orgulho de gramado. Falo muito sobre gramado, tanto em Brasília como nas viagens, quando encontro verdadeiras comitivas vindas do Nordeste, de São Paulo, de Brasília, para visitar gramado. Além disso, eu tenho também os meus motivos particulares, familiares, e também, por isso, eu sempre atendi os pleitos de gramado. Eu pedi há pouco à minha secretária, a Vânia, que me desse a relação das emendas parlamentares que já destinei a gramado. Eu já destinei a gramado. Em 2019, eu destinei 350 mil reais que foram direcionados para os postos de saúde floresta e da Várzea Grande. 350 mil. Ainda em 2019, já entregue também 170 mil reais para o Hospital São Miguel Arcanjo, para compra de leitos. Até num determinado dia estive visitando e o diretor do hospital me mostrou as aplicações daquela verba. Eu tenho pendente para pagamento este ano mais 120 mil reais para o Hospital São Miguel Arcanjo e mais 500 mil, que me pediu o prefeito Tissot, para a pavimentação de uma estrada que sai aí de gramado. Então, já entregues em verbas para gramado, eu tenho 520 mil, tenho mais uma parte que vai ser paga este ano, e no conjunto do que já foi pago e do que será pago este ano, eu já dei uma contribuição em emendas no total de 1 milhão 140 mil reais, Mirom. No ano que vem, nós teremos a renovação de uma vaga para o Senado. O senhor, obviamente, é candidato à reeleição. O senhor teme concorrer por um partido pequeno, no caso, o Podemos? Olha, Mirom, essa é uma pergunta difícil de responder. É fácil de formular e difícil de responder. Olha, hoje, poucos, poucos, quase nenhum partido, vamos dizer assim, esteja isento de críticas, de desapontamentos, de decepções. Eu fui para o Podemos pela proposta do Podemos, pela transparência do Podemos. E sei que é um partido pequeno. Ainda ontem eu tive uma reunião em Brasília, ontem, quinta-feira, tive uma reunião em Brasília com a Renata Abreu, presidente do partido, explicando para ela que eu preciso de muito apoio do partido para fazer a minha campanha. Eu pretendo, sim, concorrer à reeleição para terminar, para completar o meu trabalho, para acelerar os inúmeros projetos que eu tenho, como redução do gasto do Senado, a mudança do sistema de indicação dos ministros do Supremo, a prisão após condenação em segunda instância e assim por diante. São muitos projetos. Por isso, eu pretendo concorrer à reeleição, mesmo sabendo que o partido é pequeno, mas já estou preparando os roteiros e dentro de poucos dias começarei as minhas andanças pelo interior do Rio Grande do Sul para contatos, visitando hospitais para os quais eu contribuí e fazendo uma pré-campanha, mas com todos os cuidados para não infringir a lei eleitoral. O senhor acredita que o ex-juiz Sérgio Moro será candidato a presidente pelo seu partido, o Podemos? Miró, ele tem o nosso apelo e o nosso convite. Em setembro do ano passado, em Curitiba, ele teve um jantar na casa do senador Oriovisto, em que esteve presente o senador Álvaro Dias e a presidente Renata Abreu, que veio de São Paulo. Ele pediu prazo até outubro. Agora, em abril, nós tivemos uma reunião com ele numa das poucas vindas dele ao Brasil, ele está morando em Washington, e nessa reunião nós pedimos a ele que antecipasse a sua decisão para junho. Ele não quis. Eu lhe confesso que tenho sérias dúvidas, porque o Sérgio Moro está ganhando muito bem, um altíssimo salário que nunca teve igual, ele tem segurança pessoal e da família, tanto em Washington quanto no Brasil, e tem tranquilidade, acima de tudo. Mas nós estamos na expectativa. Nós vamos decidir o futuro eleitoral do partido ali em meados de outubro. Senador Lazier Martins, muito obrigado pela entrevista. Miró, cumprimentos, um abraço, uma agradável oportunidade de conversar com você e conversar com a população aí da região, com a qual eu tenho muita satisfação de conviver muito constantemente. Até uma próxima. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira, sete da noite, aqui na Gramado TV. Boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro.